O que é? Como que é? Deixa eu ver como que é a palavra. Como que é? 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 Agora, agora, ó. Cadê meu guarda, velho? Cadê dois metros na fita RS chegando aqui pra admirar aqui na solidariedade? Entendeu? Eu! Pra que é pra botar essa merda aí agora? Que isso aí pra nós é baba de pigaba? Baba do quiaba, é? É pra engasar bem, velho. Pô, para, meu Deus, não aguento mais. Cadê o bec? E aquele do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul! Acelerado! Tchula! Somos aquele tipo que fica só de olho e não daqueles mano que pensar que é pior. Parem com o movimento! Ainda dá tempo! Se você continuar, um abraço é só lamento! Somos aquele tipo que fica só de olho e não daqueles mano que pensar que é pior. Parem com o movimento! Ainda dá tempo! Se você continuar, um abraço é só lamento! Todos os empregos tomam a conta da cabeça de várias pessoas! Eu vou trabalhar, mas eu não fico numa boa pensamento! E a revolta vem batendo dentro de mim! E só tem pensar que tem várias pessoas a ponto de se suicidar! Se suicidar! Por não ter crianças e nem alimento para matar! Eu faço essa letra para relatar! O que acontece? Periferia e a favela! Esgoto a céu aberto! A vida já não é tão bela! Dia a dia da favela! Não se compara com as cenas de vovela! Beba sempre em estresa! E muita realidade não interpreta! Muita realidade não interpreta! Somos aquele tipo que fica só de olho! E não daquele escano que pensa que é pior! Parem com o movimento! Ainda dá tempo! Se você continuar, um abraço é só lamento! Somos aquele tipo que fica só de olho! E não daquele escano que pensa que é pior! Parem com o movimento! Ainda dá tempo! Skateboard é a coisa do momento! O enquadro eu levo direto! Se liga então! Eu tenho que estar esperto! E pego o lírio, não sofrendo de lado! Mas de repente é coisa de favela! Se liga então! Sem compromisso! Chega ali! E olhe por aqui! Eu venho de fazer um lucrinho por aqui! Se liga então! Sem discriminação! O bolso bota essa volta! Cadê o Rio Grande do Sul então? Venha, venha, venha! Se liga na favela! Vem! 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 Nova Selinão! O que estraga é periferia! O resto é pandidão! Vem! Vem! Nova Selinão! O que estraga é periferia! O que estraga é periferia! O resto é pandidão! Vem! Vem! Nova Selinão! O que estraga é periferia! O resto é podridão! Vem agora! Siga alguém! Venha conversar! Não tenha modo! Não faça neném! Tenha uma na camisinha e tal! Vamos conversar! Rap nacional! Falando aqui! Marcos Vinicius e tal! Vem! 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 Música 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 E aí 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 E aí